O secretário Eduardo Riedel começou a coletiva com a informação de 782 artistas já beneficiados com as três parcelas de R$ 600. Ao lado, o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul explicou que estão abertas as inscrições para o auxílio emergencial da cultura. No dia 30 de agosto, nós demos início às inscrições aos trabalhadores da cultura para ter acesso ao auxílio emergencial estadual no valor de R$ 1.800 cada, dividido em três parcelas de R$ 600. Vão ser contemplados 1.800 artistas e essas inscrições devem ser feitas através do site da Fundação de Cultura, www.fundaciodecultura.ms.gov.br e ali vai ter um banner direcionando para a plataforma Mapa Cultural. É importante nesse momento atentar e preencher todos os campos e as autodeclarações que constem anexos. E atenção para quem tem e para quem não tem direito ao benefício. Vão ter direito a receber o auxílio os profissionais cadastrados no Mapa Cultural de Mato Grosso do Sul, atuantes no mercado por 24 meses antes da pandemia, com comprovação de atuação no setor e com residência fixa em Mato Grosso do Sul. É importante alertar que não vai ter direito ao auxílio os trabalhadores da cultura com emprego formal, privado ou público, quem está recebendo seguro-desemprego ou titulares de benefício previdenciário. Foram anunciadas ainda outras ações de fomento à cultura, como o MS Meu Samba, que vai atender as três ligas de carnaval do Estado, festa que tem toda a expectativa de retorno com o público em 2022, som da concha, reestruturação de prédios públicos da cultura e o lançamento do FIC de 8 milhões de reais, já para inscrição em 2021, com recurso disponível em 2022. No total, são quase 77 milhões de reais em investimentos na cultura, sendo 41 agora em 2021 e o restante no ano que vem. Programação que vem no momento em que o Estado demonstra avanço na vacinação e melhora na bandeira do prosseguir. Alguns municípios ainda têm algumas situações que demandam cuidado, acompanhamento, cautela, mas a tendência é que haja uma melhora. Na última troca, nós tivemos um volume muito maior de municípios que melhoraram do que os que pioraram. No balanço geral, o Estado todo ficou basicamente laranja. Com a expectativa da volta dos shows presenciais, fica um questionamento, assim como acontece em várias partes do mundo, se vai ser exigida ou não a comprovação da vacinação pelo público. Eu acho que é uma decisão do organizador do evento, com tudo o que significa em termos de negociação desse processo. A partir do momento que o Estado está evoluindo muito bem na vacinação, isso vai dando tranquilidade. Um primeiro, um segundo, um terceiro evento que tenha protocolos de biossegurança mais rígidos e que tenha um passaporte, gera tranquilidade para o frequentador do evento. Tem gente que só vai no evento se tivesse protocolo ou passaporte, tem gente que não.